Vimos então a edição desta sexta-feira falando sobre a chegada das vacinas bivalente contra a Covid-19. Em entrevista coletiva realizada na tarde de hoje, a secretária de saúde, Rosângela Guerra, esclareceu o que é a vacina bivalente e qual sua importância na imunização. Quem pode tomar a vacina são pessoas que já fizeram no mínimo dois esquemas vacinais. E com intervalo, última dose, com intervalo de quatro meses. O que é essa vacina bivalente? É importante a gente frisar isso. São estudos que fizeram, que pegaram as variantes Omicron e que está nesse reforço, nessa vacinação. Então, por isso, bivalente. Nós temos agora, inicialmente, os grupos prioritários, que já iniciamos no asilo, e vamos dar continuidade ao SENAI. E, a partir daí, nós vamos continuar com essa primeira fase, que são as faixas etárias mais agravantes, que são acima de 70 anos, e pessoas imunocomprometidas, pessoas acima de 12 anos imunocomprometidas. E também, depois, tem as outras fases, que é acima de 60, 69, depois distantes, depois privados de liberdade. Já está aberto lá a nossa sala de vacina, a gente continua até as 19 horas, de 7 até as 19 horas. E aí, vamos dar continuidade a essa vacina, que eu acho que, assim, foi muito boa para nós, para todo o Brasil, né? E nós também, aqui em Pinhuí, a gente mostra-se, através do comitê, nós continuamos com reuniões mensais, e, a cada dia, tem diminuído mais o número de internações e o número de casos positivos. Rosilene Mello, coordenadora de Vigilância em Saúde, ressaltou que idosos que possuem algum tipo de comorbidade, que o impeçam de irem até o centro de imunização, podem entrar em contato com a Secretaria de Saúde, que receberão a vacina a domicílio. Algum idoso que tenha alguma dificuldade, que, para estar indo na sala de vacina, pode estar ligando, que a gente vai estar ligando lá, passando para as meninas, o passo, o endereço, a gente vai estar indo nas residências, fazendo a vacinação da vacina do Covid bivalente. São várias fases, mas, nesse primeiro momento agora, é só acima de 70 anos. Depois, assim, à medida que for autorizado pela Secretaria de Estado, a gente vai estar fazendo a segunda fase, que são pessoas de 60 a 69 anos de idade. Depois tem a terceira fase, que são as gestantes e puérforas. A quarta fase são os trabalhadores de saúde. A quinta fase é pessoas com deficiência permanente, e aí vai descendo as idades. Por fim, a responsável do centro de vacinação, o Anny Oliveira, reforçou o horário de funcionamento do local e também chamou a atenção para a vacinação infantil. Nós funcionamos de sete da manhã às sete da noite, reforçando o que a Rosângela falou. Quem tiver alguma pessoa que tenha dificuldade de locomoção, pode estar ligando, nós vamos estar agendando e indo até a casa desses pacientes fazer a vacina. Ontem, na tarde da quinta-feira, foi realizado lá no Ásia de São Vicente, com uma boa adesão. Na segunda-feira, a tarde, vai ser feito um SINAI. E também complementar para os pais das crianças, que a gente tem à disposição a vacina a partir de seis meses de idade. Então, além da Bivalente, a gente continua com o esquema de crianças e adultos. São seis horas e quatorze minutos.